O Estrela Geoparque foi classificado pela Unesco em julho de 2020 e neste momento temos cerca de 124 locais de interesse geológico identificados em todo o território. Estamos a falar de um território com mais de 2.200 km² que inclui uma área territorial, administrativamente falando, próxima dos nove municípios que compõem o entorno da Serra da Estrela. E esta classificação da Estrela como Geoparque Mundial da Unesco tem alguns objetivos fundamentais que gostávamos também de partilhar convosco. Primeiro, o reconhecimento do património geológico e da história geológica que esta montanha e que todo o entorno da montanha nos conta ao longo de mais de 650 milhões de anos. E essa necessidade de valorizar também este património constituiu uma das marcas e constituiu uma das premissas, um dos objetivos fundamentais quando classificámos e quando apresentámos a candidatura à Unesco para esta classificação. O segundo grande objetivo é que este património geológico, identificado, interpretado, avaliado e cientificamente explicado, sirva também como mote e como motor de desenvolvimento territorial. E que este motor de desenvolvimento territorial seja cada vez mais sustentado, integrado e com o envolvimento claro das comunidades e das populações que estão associadas a este território. Aliás, sobre isso dizer que na área do geoparque residem cerca de 150 mil habitantes. Estamos aqui então no Penedo do Sino, um dos nossos locais de interesse geológico, aquilo que nós denominamos mais comumente como geocítios. Geocítios esses que funcionam como pontos para contar a história da Terra, em particular na Serra da Estrela. Uma história muito longa, com muitos milhões de anos, para terem uma ideia, nós já passámos por antigos oceanos, enormes cadeias montanhosas, como semelhantes aos Himalaias, e depois no fim até a nossa Serra da Estrela e as marcas deixadas mais recentemente pelos antigos glaciares, que correspondem então àquilo que é, digamos, o ex-libris da Serra da Estrela e deste geoparque. Portanto, como já é referido, o Estrela Geoparque tem mais de 120 locais de interesse geológico. Aqui no caso de Solurico-Laveira, além do Penedo do Sino, temos por exemplo outros locais, como a Penha de Prados, a Lapa de Forno de Telheiro, ou por exemplo também alguns miradores, como é o caso do próprio Castelo de Solurico, que permite uma grande interpretação da paisagem envolvente, ou o Mirador da Rapa também na Serra da Lomba, que permite uma ótima interpretação sobre o Val de Mondeve. Falando em específico do Penedo do Sino, um bocadinho sobre a sua gênese geológica, portanto é uma gênese que ocorre ao longo de vários milhões de anos e em climas distintos, para terem uma ideia, onde nós estamos atualmente, tudo estava coberto por um enorme manto de alteração, portanto estas pequenas areias que nós vemos atualmente aqui aos novos pés, elas cobriam toda esta área e o próprio bloco, e depois ao longo de milhões de anos elas foram sendo removidas, até uma certa parte em que nós vemos ali, quando há inflação no próprio Penedo, aí essa zona ainda estava debaixo dessas areias de alteração, digamos esta terra, e por ser uma zona mais úmida, foi desgastando mais o bloco, ao contrário daquilo que acontece com a parte de cima, portanto esta interação entre a água que está no solo e a própria rocha vai desgastando ao longo de milhões de anos. E por fim, quando todas estas areias foram removidas, ficámos então com esta forma, uma forma em pedestal do Penedo de Sino, e que constitui então hoje em dia um dos nossos locais de interesse geológico, com importância pela sua geologia, mas também nas questões da biodiversidade e a cultura, como podemos observar pelas várias sepulturas que temos aqui, as mais de 50 sepulturas, todas orientadas em direção ao Penedo, portanto aqui o misticismo e a ligação da própria cultura e do próprio ser humano à geologia. E isto reflete também muito aquilo que é a questão dos geoparques, têm uma geologia muito importante, mas dão também importância às questões da biodiversidade e a cultura, sempre tudo relacionado de uma forma holística. E olhar para este património como um legado que temos a obrigação de preservar, mas como um recurso que temos ao nosso serviço para o nosso desenvolvimento. E é também esse o trabalho desta associação e da Associação Geoparque Estrela que eu coordeno. É exatamente encontrar aqui estratégias com os municípios, com os take-holders locais, encontrar estratégias para encontrarmos novas formas de desenvolvimento, novas formas de desenvolvimento ancoradas naquilo que é a identidade deste local. E de facto a identidade deste local é efetivamente um traço daquilo que a Montanha e que a Serra da Estrela nos deixou, com tudo aquilo que ela tem de identitário, seja o cão Serra da Estrela, seja a pastorícia, seja a imponência da sua altitude, seja o queijo que nós comemos, seja a gastronomia que convidamos os turistas a provar, mas de facto vir à Serra da Estrela, conhecer a Serra da Estrela é experienciar o território e é viver este território que de facto constitui um elemento único e indissociável daquilo que é a sua história geológica e humana. Portanto, este Geoparque é efetivamente aqui o encontro de duas grandes histórias, a geológica, que conseguimos olhar e perceber na paisagem, mas também a humana, que secularmente se adaptou uma a outra e deu esta identidade única e incontornável que é a Serra da Estrela e que é este Geoparque Mundial da Unesco. Legenda Adriana Zanotto